Bom, é isso aí, eu vou fazer um unboxing agora de uma bota Caterpillar que acabou de chegar nos correios e tomara que tenha dado tudo certo, vem comigo É isso, essa bota é um modelo diferente da outra Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou trazer uma outra parte aqui para ficar mais fácil de acompanhar esse unboxing Eu não vou fazer nenhum import, então vai ser dessa maneira mesmo, ok? Isso aqui é mais instrutivo, isso aqui é para demonstrar para as pessoas que estão interessadas em adquirir o modelo como funciona Da outra vez que eu adquiri as americanas, comprado pela B2 Online Inclusive, vocês podem ver aqui, é a Magalu, Magazine Luiza que entrega Eu não tive problemas, não tive problemas, veio tudo certinho Acredito que o maior receio, o primário, de quem compra uma bota dessas é justamente a questão dela ser original ou não A outra que eu comprei, veio sem problemas Tudo certinho E eu vou fazer hoje também um outro vídeo Postando sobre o que? Mostrando o estado da outra bota Como que ela está após alguns meses de uso E aí vocês vão acompanhando Então aqui ó, para quem não sabe como funciona Dessa vez eu comprei a outra, o número 44 Meu número é 43 Eu comprei um número maior Dessa vez eu resolvi optar em comprar um número de tamanho normal Eu achei que o número maior ficou pouca coisinha folgada Eu comprei uma palmilha pequena Para usar lá na outra E deu tudo certo Então vamos lá, vamos abrir aqui Assim como na outra Tem algum número aqui Vem alguns dizeres Essa aqui é a nota fiscal Ok Nós temos aqui Política de troca Bom, assim como na outra Veio com esse Esse plástico Papel Separando Vamos lá Com as primeiras impressões Da bota em primeira mão Eu optei por esse modelo Por achar ele um pouco mais formal Que o outro Então em determinados tipos de utilização Eu acredito que vai Me servir mais Do que a outra Posso usar Penso eu Aqui com uma Uma calça jeans Uma camisa E vai Vai ficar legal Então Essa é a primeira Impressão da bota Ela vem com Esses códigos Para a gente conseguir Avaliar no site Oficial Da catepila Se o produto É original Ou não Da outra Eu fiz Tudo certo Aparentemente Aqui ó Fazendo O primeiro contato Com Com a bota Eu O que eu percebi É que o material Aparenta ser De excelente qualidade Assim como Da outra E Vou fazer Também um vídeo Testando ela Vindo se Se deu tudo certo Depois eu vou fazer Um vídeo também Depois A utilização Como que ela Vai estar se portando Se vai estar tudo legal E aí Conforme vocês forem Tendo alguma dúvida Quiser que eu faça Um Um vídeo Com ela No pé Como se fosse Um look Acredito que possa Ajudar Eu não Encontrei tantos Vídeos Assim na internet E Tinha essa Questão Da curiosidade E agora Eu estou fazendo Isso aí Para vocês E é isso Até a próxima Até a próxima